Música Olha, a questão do incêndio Acabou de ter uma coletiva na defesa É lá que tem as informações, não vai ser comigo Como o senhor está avaliando, então, a conversa do senhor com o Trump Conversei com o Trump ontem, conversei hoje, agora a pouco com o Pineira Conversei com o chefe da Espanha, Equador A gente está conversando com todo mundo Vai vir, eles vão auxiliar de alguma maneira Olha, estão à disposição, agora a média das queimadas está abaixo dos últimos anos E está indo para a normalidade, acho que é essa a questão O senhor pretende conversar com o Macron? O que ele falou a meu respeito, eu acho que vou ligar para ele Não tem condições, se bem que eu estou sendo educado Estou sendo extremamente educado com ele quando me chamar de mentiroso Presidente, o senhor pretende visitar a Amazônia? Do Brasil na França, o senhor vai conversar? O senhor vai chamar o embaixador do Brasil na França para conversar? Conversei sobre esse assunto antes com o Ernesto, a gente está analisando O senhor vai visitar a Amazônia, presidente? Estive na Amazônia há poucas semanas, se o Pirsau retorna para lá Se o Pirsau retorna para lá O senhor tem planos? Depende do que estiver acontecendo Agora para acompanhar o trabalho das flores armadas? Já tem, as urinárias nossas já estão começando a trabalhar na região Agora a floresta não está pegando fogo, como o pessoal está dizendo Mas o fogo é onde o pessoal desmata Mais uma coisa O trabalho é conter os focos de incêndio Tem que estar chovendo, você pega uma faixa lá do noroeste ao sudeste Tem chuva, acabamos de ver aqui no site adequado essa questão de chuva Agradeço a Deus aí Olha, a Califórnia pega fogo lá, uma catástrofe Comum acontecer, infelizmente Os seus aviões, o seu poderio de combate de incêndio é maior do que, extremamente maior do que o nosso E tem dificuldade, imagina aqui Simplesite, acabou de ter uma coletiva agora, as informações estão lá Vou falar com o Fernando daqui a pouco Vou agora almoçar ali com o Mourão É um almoço, mas vai ter muita conversa nesse sentido Tá certo? E nós vamos, estamos trabalhando Você vai almoçar aqui no Brasil? É difícil o recurso, conseguimos quase 40 milhões de reais Até vergonha de falar, né? Está tudo contingenciado É o Brasil que eu peguei, estou buscando fazer o melhor pelo meu país Eu posso olhar, senhor, o tratado internacional desse senhor Posso olhar muito aleatório Ô, chefe, olha, várias pessoas como o senhor, bem intencionado, me procuram Só que eu não posso marcar a audiência Até porque temos que saber quem é o senhor Porque não pode qualquer pessoa entrar lá Gostaria que pudesse entrar Mas tem que ver quem é o senhor O senhor vai conversar com alguém antes E de acordo com o que o senhor tiver de informação, já que o senhor está filmando aí A gente atende Agora, se eu atender todo mundo Mesmo trabalhando 24 horas por dia, não dou contra o regalo Eu amanhã estou em planar com o senhor Presidente, como é que você avalia a reação do governo até agora? Excelente, olha, o que nós podemos fazer, está fazendo O senhor acha que o governo demorou a ajuda? Poxa, se queria que o senhor, olha, a Amazônia é uma área maior que toda a Europa Se eu tivesse 10 milhões de pessoas, não conseguiria fazer prevenção É simples o negócio, é lamentável que acontece Alguns incêndios são espontâneos, outros, pelo que parece, são criminosos Geralmente começa na beira da pista, na bituca de cigarro E a queimada é uma prática agrícola também Eu, quando era criança, fiz isso O pessoal faz essa queimada É quase uma tradição da região também Quase uma tradição Não é apenas educar, não é fácil Lá são 20 milhões de habitantes Que dependem, em parte, do incentivo do Estado Nesse sentido Agora, como já disse para vocês 14% do território nacional são reservas indígenas O índio, como é que o índio fez lobby? Me responda aí Me responda Eu fiquei 28 anos na Câmara Já vi lobbies poderosíssimo lá dentro É uma dificuldade enorme Lobies do bem e lobby do mal Viu, do lado? É uma dificuldade Como é que eles conseguiram demarcar tanta terra? O índio é massa de manobra nessa história toda Ok? Ok Pergunta para o Paulo Guedes Ele que libera o recurso aí Mas não passou pelo senhor? Mas se eu passar tudo por mim Mesmo se eu trabalhasse 200 horas por dia Não daria quanto É que na coletiva falaram em 28 Então tá quase 40 Errei, sei, errei Tudo bem, desculpa Errei, 28 Amanhã vão dar porrada em mim Que eu falei 40 E são 28 Mas 30, não me engano, 38 milhões A gente só queria tirar tudo É 40 ou 28 Não sei Não vou falar mais nesse livro com vocês Não posso ter tudo na minha cabeça Impossível ter tudo na minha cabeça Impossível Tá Ontem se falou em 38 milhões na reunião Não sei Chega na hora, vai ver lá Não tem 28, 10, 5, 1, 1 real Vamos cumprir a missão Tem algum assunto específico Para o senhor tratar com o vice-presidente Não, não Não específico, não Presidente, o ministro do Boro está destrutinado com o senhor Como é que o senhor vai ver? Não tem problema não com o Boro Cada hora levanta uma coisa Era a Marcela Vantônio Era o Onyx também É uma última coisa Ele ainda tem carta branca? Olha, carta branca eu tenho o poder de veto em qualquer coisa Se não, eu não sou presidente Todos os ministros têm essa ingerência minha E eu fui eleito para mudar Ponto final Isso aí Mudança tem dor Acabei de postar uma matéria sobre o Merval Pereira Palestra por 375 mil reais Tá legal? Tá ok? 375 mil reais Uma palestra no Senac Tá ok? Faça a matéria agora Se você não fizer nenhuma matéria sobre isso amanhã no jornais Eu não dou mais entrevista para vocês Tá legal? Tá combinado? Toda a imprensa tá combinado? E tem mais nome também Só botei um nomezinho hoje Não estou perseguindo ninguém Agora, gastar dinheiro público Para palestras É brincadeira E fica escrevendo o tempo todo lá Críticas, né? Não criticar, mas mostrar que é uma pessoa isenta, né? Imprensa isenta Se não fizerem matéria escrita amanhã nos jornais Não tem mais entrevista para vocês aqui Tá legal? E quer ajudar a levantar o país? E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra Deixe a sua opinião Ela é muito importante Para a gente construir um país melhor Um estado melhor Uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal